Prova no bolígono, empranto, provando bolígono, empranto, vamos, 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 empranto, empranto, vamos, 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 aquele que assiste, aquele tanto, aquele é tanto, aquele é tanto. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tchau, tchau, tchau Vamos lá! Vamos lá! A igreja é domingo, a festa de Tengue, organização da Tengue, os mecanos estão aqui! A igreja é domingo, a festa de Tengue, os mecanos estão aqui! A festa de Tengue!